A programação da segunda-feira dos festejos da Padroeira de Januária foi marcada pelo levantamento do mastro na Catedral. Roseli Sérgio, casal festeiros de 2022, acolheu a bandeira e a imagem de Nossa Senhora das Dores em sua residência. É uma gratidão a Deus e a Nossa Senhora por essa oportunidade. Só engrandece a nossa família e a gente sente o maior prazer de estar recebendo a comunidade aqui na nossa casa para a saída da bandeira para os festejos. Então, é gratidão mesmo, felicidade muito grande para nós. Muita felicidade para a família nossa, agradeço muito por ter essa oportunidade. Fico muito grato a todos. Viva! Da residência do casal, na rua Eurico Gaspar Dutra, os devotos saíram em caminhada com destino à Catedral. Música Depois da missa, o momento mais aguardado do segundo dia dos festejos, o levantamento do mastro. Acercaram as vozes da vida, que a missão é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Acercaram as vozes da vida, que a missão é o Senhor, 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 o Senhor. Cardoso, da Diocese de Montes Claros e o padre Carlos Adalberto, da Diocese de Janaúba. Após a missa, barraquinhas com comidas típicas e música ao vivo. Hoje se apresenta a cantora Helen Fernanda. Os festejos seguem até o dia 16 de setembro.